Finalmente, eu resolvi atender a pedidos de vocês aqui dos comentários do YouTube e vou gravar um vídeo explicando as diferenças entre o transtorno da personalidade narcisista e o transtorno da personalidade borderline. Então, como eu estou atendendo a pedidos de vocês, eu gostaria muito que vocês atendessem a um pedido meu também e compartilhassem esse vídeo com o maior número de pessoas possível, certo? Mas vamos lá então, gente. Primeiro, eu vou lembrar que tanto o narcisista quanto o borderline eles possuem diferenças importantes, tanto em relação à etiologia quanto em relação à fisiopatologia, ou seja, mecanismos neurais, questões genéticas, perfil neuropsicológico, enfim, isso tende a ter especificidades também em ambos e também em relação a sintomas. No próprio DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transformos Mentais, se você pegar o DSM, você vai ver que os critérios para o diagnóstico do narcisista e os critérios para o diagnóstico do borderline são bastante distintos em algumas áreas. Então, ou seja, os sintomas, o comportamento, as características que a pessoa apresenta são diferentes, certo? Mas eu não vou me ater muito a essas questões técnicas de perfil epidemiológico, nem de perfil neuropsicológico, nem tanto em relação aos sintomas tal como descritos no DSM. Eu quero falar mais da perspectiva de quem convive com essas pessoas. O que você vai sentir de diferente? Quais são comportamentos bem característicos que você, amigo, familiar, namorado, namorada, esposa, marido, o que você vai sentir ao se relacionar com essas pessoas, certo? É isso que eu vou falar em relação a algumas áreas específicas do comportamento. E aí, se você tiver interesse por questões mais técnicas sobre o perfil epidemiológico, sobre a fisiopatologia desses transtornos, por favor, deixe aqui nos comentários, que aí, eventualmente, eu gravo um próximo vídeo também dando atenção a esses temas. Primeira diferença, então, gente, em relação à atenção nas relações e no vínculo. Tanto o narcisista quanto o borderline, eles parecem pessoas muito dependentes. Eles são pessoas que cansam, que sugam a energia da gente. Porém, há uma diferença aqui. O borderline faz isso por quê? Porque ele não quer se sentir rejeitado. Porque ele não quer se sentir abandonado. Para ele, a experiência do abandono, a experiência da rejeição social é catastrófica. Ele se sente muito vulnerável, muito diminuído. Não por coincidência. É justamente em situações de rejeição social que o borderline vai ter comportamentos de automutilação. Em situações onde ele foi traído, onde ele perdeu uma relação, onde ele agiu por impulso e quebrou a confiança de alguém e depois se arrependeu, onde ele fez algo, ele violou um limite de alguma relação e percebe que não tem como voltar atrás, a partir disso, ele vai ter comportamentos de automutilação. Ou, eventualmente, quando é a outra pessoa que simplesmente trai a confiança dele. Porque também, como ele tem um histórico, muitas vezes, de abandono e maus tratos, a confiança de um borderline tende a ser realmente algo bem estável. Então, ao se sentir sozinho e abandonado, portanto, vulnerável, ele pode ter comportamentos de automutilação e é por isso que ele suga e demanda tanto a energia, a atenção e o cuidado. O narcisista, em relação ao comportamento de buscar a atenção, de demandar a atenção, demandar a aprovação, ele até pode lembrar um pouco o borderline. Porém, a intenção, o significado que o narcisista busca obter com isso é completamente diferente. O narcisista, ele quer se sentir especial. Ele quer se sentir não só o centro das atenções, mas ele quer ser imensamente admirado, bajulado. O borderline, ele se contenta em ter uma relação relativamente ok, com uma pessoa que não fica bajulando. Prefere uma relação que ele possa explorar, prefere uma relação que lhe dê segurança, mas ele não quer perder o vínculo, perder a relação, perder a atenção. Já o narcisista, ele seleciona relações baseadas na capacidade de explorar o status, de explorar o poder aquisitivo, explorar o conforto, recursos e assim por diante. Então, o narcisista, ele busca uma atenção especial. Ele demanda atenção, mas visando sempre a atenção especial. Segundo aspecto onde o narcisista e o borderline divergem. Uso de substâncias. Ok, tanto o narcisista quanto o borderline podem fazer outras substâncias. Porém, o borderline, quando ele faz o uso de substâncias, ele escolhe, tende a escolher substâncias que desconectem ele da realidade. Como a experiência da rejeição social causa dor, causa desconforto, causa angústia, causa um vazio, e o borderline quer anestesiar essa sensação, ele vai fazer uso de opióides, de medicamentos analgésicos, de alucinógenos, como LSD, por exemplo, de maconha, de álcool em excesso. Já o narcisista, ele vai dar preferência para drogas que causem um aumento da autoestima e da euforia, como estimulantes, como cocaína, hexas e assim por diante. Eventualmente, o narcisista pode experimentar outras drogas, mas tende a dar prioridade para essas que aumentam ainda mais a sensação de capacidade, de virilidade, os pensamentos de grandiosidade, que é o que o narcisista busca. O borderline, ele não tem tanta preocupação em ter pensamentos de grandiosidade desde que ele consiga anestesiar o sentimento de vazio. Que é, tende a ser aquilo que ele mais busca. Portanto, a escolha das drogas de abuso também tende a ser diferente entre esses dois casos. E, por fim, comportamentos hostis e agressivos na relação. Qual é a diferença entre o narcisista e o borderline? Então, vamos lá. Tanto o narcisista quanto o borderline podem vir a ter esse tipo de comportamento. A gente fala muito do estereótipo assim. Eu sempre falo aqui nos vídeos que eu sou contra a gente rotular pessoas que tenham qualquer tipo de diagnóstico, principalmente quando isso envolve uma discriminação, quando envolve acreditar que toda e qualquer pessoa que tiver o diagnóstico vai ser uma pessoa ruim, mau caráter e nocivo. Certo? Eu tenho um receio muito importante e uma preocupação em relação à reputação dessas pessoas. Certo? Mas, assim, faz parte do histórico das pessoas com esses diagnósticos aprenderem comportamentos disfuncionais. Comportamentos que muitas vezes causam sofrimento no outro. Entre esses comportamentos podem ocorrer, por exemplo, manipulação, traição e comportamentos perversos mesmo de causar danos e violar regras de convívio social. Tanto o narcisista quanto o borderline podem fazer isso. Porém, tem aqui uma diferença importante também. O narcisista, quando ele trai, ele não faz questão de machucar a outra pessoa. O narcisista, quando ele trai, ele quer se sentir especial. Então, ele quer se sentir que ele recebe mais amor, aliás, que ele recebe tanto amor quanto ele merece no mundo. Porque ele acredita que ele merece receber todo o amor do mundo. Então, tudo bem ele estar numa relação, quebrar a confiança da pessoa, se for para ele ficar recebendo bajulação e admiração de outra pessoa, mas ele não se preocupa em machucar a outra pessoa. Ele não se preocupa em permitir que a outra pessoa saiba. Ele não se preocupa em expor a outra pessoa, em fazer coisas que vão deliberadamente machucá-la. Já o borderline, ele tem um prazer, muitas vezes, especialmente quando ele foi machucado, rejeitado, uma sensação de vingança. Ele tende a se sentir recompensado, por exemplo, numa traição, se ele consegue desprezar a pessoa com quem ele se relaciona. Se ele consegue sentir que causou algum tipo de dor. A mesma dor que ele sente quando ele não recebe atenção, ele causa na pessoa através de comportamentos disruptivos. Seja atentar contra a reputação desse indivíduo, seja através de uma traição, seja causando algum dano, fazendo um comentário passivo. Ele tem uma necessidade de causar, muitas vezes, uma dor que seja recíproca à dor que ele sente quando não recebe atenção. Então, nesse sentido, o borderline e o narcisista também diferem. Mas lembrando, então, gente, o comportamento que eles vão ter, às vezes, pode ser o mesmo. Mas a diferença está no significado do comportamento. Como que cada um desses indivíduos interpreta. E quando a gente é mais próximo da pessoa, a gente começa a conseguir perceber não só o comportamento dela, mas também consegue perceber o que ela está buscando com esse comportamento. Consegue perceber qual é a intenção. A gente vai se magoando, muitas vezes, por perceber a intenção da pessoa. Por perceber, por supor, mais ou menos, como que a mente dela está funcionando, a gente vai começando a identificar esse padrão. Aí, quando a gente identifica, então, que o padrão do comportamento está mais voltado para um perfil ou para outro, a gente consegue saber, então, ou pelo menos identificar, né, se a pessoa é narcisista ou borderline. Certo, gente? Gente, como eu falei, não é um vídeo técnico, não é um vídeo baseado objetivamente nos critérios do DSM, não é um vídeo baseado em dados epidemiológicos atuais, é um vídeo sobre diferenças importantes em relação ao comportamento desses indivíduos. Espero que vocês tenham gostado, estou à disposição, caso tenha alguma dúvida, e peço mais uma vez, quem puder, compartilhe com o maior número de pessoas possível, porque isso me ajuda a atingir mais pessoas aqui no YouTube. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.